O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos, Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. E Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz és tu, porque não foi a carne ou o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17. Acabamos de ouvir isso de Jesus, que Pedro era feliz porque ele recebeu uma revelação divina. Porque ele escutou e aceitou a voz do Pai. E na vida só é feliz de verdade quem aceita, quem escuta o pensamento do Senhor e o põe em prática. És feliz, Pedro, porque ouvisteis a voz do céu, a voz de Deus. Aquele que aceita os pensamentos do Senhor, certamente não ficará sem respostas diante das provas da vida. Jesus fez uma pergunta e colocou os discípulos à prova. Será que eles sabem quem sou eu? O que dizem de mim por aí? Ah, Elias, Jeremias, alguns dos profetas. O que dizem de Jesus por aí, hoje? O que dizem de Jesus? Ah, Jesus é um ótimo bombeiro. Quando a minha casa está em chamas, eu o chamo e Ele me ajuda. Eu lembro dele nessas horas. Quando as coisas estão difíceis. Jesus é meu 19093. Mas eu não convivo assim com Ele como amigo. Não tenho uma relação de intimidade. Não, eu o chamo quando eu preciso. Na filosofia a gente chama isso de utilitarismo. Só lembro da pessoa quando preciso de alguma coisa, quando preciso dela. O que dizem as pessoas por aí sobre Jesus? Ah, para alguns Jesus é uma fonte de renda. Eles se utilizam do nome de Jesus, da palavra de Jesus, para tirar do seu benefício próprio. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Ah, Jesus é Deus, sim. Mas se Ele me der o que eu quero. Se Ele não me der o que eu quero, eu vou questionar. Você é Deus mesmo? Você me escuta mesmo? Eu vou duvidar. O que dizem do Filho do Homem? Jesus, depois de ouvir algumas destas respostas, se volta para eles. Como hoje para nós. E para você? Quem sou eu? Eu sei responder quem é Jesus? Não saberá responder quem é Jesus, aquele que não ouvir a voz do Pai. A voz de Deus. Porque a vida vai nos impor questionamentos, perguntas. Você tem fé. Por isso está aqui. Eu acredito nisso. Ou nos acompanhando em casa. Mas de repente você rezou por uma pessoa que estava no hospital e ela morreu. E ela faleceu. E alguém, de repente, te pergunte. E aí? Onde está o seu Deus? Onde está a sua fé? E se não chegar um ser humano? Certamente, a voz do inimigo, do tentador, vai te questionar. As provações nos questionam. Vão nos colocar assim, à prova. Mas aquele que escuta a voz do Pai, saberá dar respostas certas nas horas das provas da vida. Quem é Jesus para mim, na hora da tribulação? Quem é Jesus para mim, na hora das lágrimas? Quem é Jesus para mim, na hora das noites escuras? Quem é Jesus para mim, na hora das perdas da minha vida? Quem sou eu para ti? Quem ouvir a voz do Pai, saberá dizer, de verdade, quem é Jesus. E por isso, será feliz. Porque na prova da vida, não será reprovado. Nem tirará uma nota baixa. Mas tirará a nota máxima. Porque ouviu o mestre da vida. Ouviu o professor, que quer nos ensinar a tirar, sim, a nota máxima. Diante de toda e qualquer provação da nossa história. Volto a dizer. Se um ser humano não te questionar, certamente, esse nosso inimigo, o demônio, vai te questionar. Santo Inácio de Loyola, um dos mestres do discernimento, ele diz que a nossa mente é como um campo de batalha. E virá de fora, de fora para dentro, dois tipos de pensamentos. Um, será bom. E eu devo acolhê-lo. Outro, mal. E esse eu devo rejeitá-lo. E ele diz, no número 32, dos exercícios espirituais, assim. Outros dois que vêm de fora. Um que vem do bom espírito. E outro, do mal espírito. Filhos de Deus. Filhos da igreja. Hoje, Jesus disse a Pedro, Feliz és tu. Porque não foi a carne, o sangue, o ser humano, o demônio, que te revelou isso? Mas, o meu Pai, que está nos céus. Pedro poderia ter respostas humanas sobre quem é Jesus, como todas aquelas outras pessoas, apenas respostas aparentemente corretas. Mas só terá a resposta certa aquele que ouvir a voz do Espírito Santo, ou do bom anjo, a voz do Pai. É preciso, então, filhos e filhas, que peçamos a Deus o Espírito Santo e o dom do discernimento. Porque, a partir daquilo que você pensar, ou a partir daquele pensamento que entrar em você, você vai ter mais saúde espiritual ou mais doença espiritual. Assim como os alimentos, se você se alimenta de algo que é saudável, aquilo vai te fazer bem. Mas, quando você come uma comida estragada, hum... Não vai ficar boa coisa, hein? Vai cheirar mal. Vai ficar mal. Tem gente que, por uma infecção intestinal, pode até morrer. Tem certos pensamentos que entram em nós, na nossa vida, no nosso coração, no nosso pensamento, se transformam em sentimentos e essas ações vão nos matando. É por isso que, no livro do Eclesiástico, diz, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos, porque a tristeza já matou a muitos. Eclesiástico 30. Quantas pessoas, hoje, em depressão, que não é um problema genético, esse tipo de depressão que eu estou falando? Ou que não é um tipo de depressão por uma questão somente química ou síndrome do pânico ou qualquer outra enfermidade? Mas é por uma questão espiritual. Não espiritual que o demônio a possuiu, simplesmente, mas que ela aceitou um pensamento que vinha do demônio, sim, e não vinha de Deus. Porque os demônios nos tentam pelos pensamentos, dizem os padres do deserto, Santo Inácio, e a própria palavra de Deus. Como Jesus, que poucos versículos depois desse, vai dizer a Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Então, essa cabecinha aqui, a minha e a sua, que pode, numa hora, aceitar os pensamentos divinos, inspirados, que vão me levar a dar as respostas certas diante das provas da vida, pode, infelizmente, também, acolher e aceitar pensamentos diabólicos, demoníacos, que podem destruir os planos de Deus na minha e na sua vida. Peçamos a Deus hoje, que esse Espírito Santo venha sobre nós, que esse Espírito Santo nos inspire, nos dê a graça do discernimento, para rejeitar os pensamentos diabólicos, e acolher, aceitar, os pensamentos divinos, para que, diante das provas da vida, eu tenha sempre a resposta certa, para que, assim como Pedro, eu escute de Jesus, feliz és tu, porque não foi a carne ou o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. cançãonovaplay.com Assine já! a carne ou o sangue que está nos céus.